Bom dia amigos e amigas do canal Mercado Neves, começo do acesso à ponte do Atalaia, domingo, são 8h37 da manhã, horário de Mato Grosso, nós falamos de Cuiabá, capital, aí a placa do governo, o Mercado Neves que não é mais baratinho, e a pista, como a gente já previa, trabalhada já na altura da Avenida P, que é a avenida que a gente acabou de sair, aqui ainda dentro do Atalaia está sendo trabalhado, e o que a gente vai ver é a atualização da capa asfalto que está sendo feita ali na frente. Mas é importante estar mostrando esse começo, porque é onde a equipe da Lutufo, a equipe de terraplanagem estava trabalhando, preparando aí para receber imprimação. Olha, pelo que nós estamos vendo, nós não entendemos, eu acho que ainda vai subir mais aqui ainda. Posso estar enganado, mas ali à frente a gente já tem imagens visuais, não vocês, mas já vão chegando. É importante a gente fazer o trajeto desse jeito, para que a gente veja o que está faltando. Sejam todos bem-vindos, meu nome é Nélio Oliveira, e o interessante é que afastaram aqui. Eu não sei se foi a Lutufo, que deixou, nós já vamos mandar um asfalto novo. E ficou só essa tira do lado esquerdo que vocês estão vendo aí. Tá bom? Está aí a capa. Será que a ponta está liberada também? Olha, porque populares e nem motos, ia afastar uma manilha daquela, né? Está aí a capa toda do lado direito. Nós vamos sair um pouco para a esquerda aqui. Vamos descer. Você pega um pouquinho do carro aí. Nessa manhã de domingo, dia 14 de julho de 2024, nessa bela manhã e fria manhã de domingo, na capital de todos os matogrossenses. Está aí a voz desse canto. A gente não pôde vir durante os trabalhos, viemos só uma vez, se não me falha a memória, na quinta, dia 11. Mas hoje, dia 14, a gente já mostra praticamente essa parte que estava imprimada, já toda fechada de capa asfáltica. Um abraço ao Gilson Luiz, encarregado da obra, doutor Cleber de Lanoura, toda a equipe de capa, comandada pelo Adão. E eu vou mandar um abraço para o João Nilson, em nome do João Nilson, a todos os funcionários da equipe de capa. Porque eu não vou saber o nome de todos. Tem um Gilberto também. Quem mais aí? O pessoal da Loutufo está de parabéns. A empresa que presta serviço para o estado de Mato Grosso, um serviço de excelência. Não só nessa obra. Eu estou fazendo aqui a rotatória. Quando a gente faz, a gente gosta de fazer tudo completo. Inclusive, dá um 360 nessa rotatória. Está em várias obras importantes, aqui da capital e de Mato Grosso, e que a gente mostra com muito gosto. Porque tudo que é novidade, não é sempre bem-vinda, principalmente mostrando serviços. Mas, felizmente, a empresa e o governo do estado pensam diferente, assim, não do canal de obras, mas diferente, né? Deu uma negociada aí. Deixa eu só arrumar aqui, tá? Eu falei em pensar diferente em relação a não ter problemas de mostrar obras. É sempre um prazer, né? Estar mostrando obras da Loutufo e do governo do estado, da prefeitura também. Porque o diferente é o seguinte, o novo, sempre as pessoas estranham, né? Sempre trabalharam tranquilo, sem ninguém em cima, filmando, né? Com drone, com tudo. E, graças a Deus, aqui não só o canal, mas também o governo do estado, tem ao vivo a maioria das obras aqui da capital, no seu entorno. Tá aí, liberado. A gente vai até a ponte e você acompanha só esse trechinho aqui, que falta, né? Deixa eu só corrigir essa imagem aqui. Eu vou fazer mais um pouquinho, que eu não mostrei com atento. Eu sou muito cheio de coisa. Nós vamos girar aqui e vamos mostrar esse trechinho que está por fazer, que é esse aqui, ó. Então, nós mostramos lá na entrada, no começo, lá no Baratim, que agora não é Baratim, nós vimos que é Neves, né? Vou mostrar aqui novamente, passando pelas bandilhas, devagar, para não bater o carro da patroa, como o povo antigo falava. Então, esse trecho que eu estou entrando e saindo, é o que está faltando fazer para fechar esse trecho aqui, esse pedacinho. Está vendo a capa aí? Eu vou girar. Eu sei que as pessoas, já estão, muita gente, agoniada para ver a ponte, mas era bom estar mostrando. Então, isso aqui que está faltando, fechar nesse meio para poder chegar até a ponte. E, claro, o comecinho que a gente mostrou lá, perto do mercado Neves, antigo Baratim. Então, é tudo isso que falta. Vocês estão vendo que é pouca coisa nesse universo, né? E a gente caminha agora em direção à ponte do Atalaia. É claro que a sujeira sobe para cima da pista, né? Está aí a máquina quente do seu Vanderlei. E está frio, hein? Está pegando frio ali, minha mão, lá para o lado de fora. Deixa eu puxar o microfone para cá. Olha, vamos ver se a ponta está aberta, se estiver aberta. Né? Eu estou indo bem devagar. Vocês estão vendo calçada dos dois lados, meio fio, né? Todo acabamento, já caminhando, viu? Muito frio, 8h45 da manhã. Uma manhã maravilhosa para você, amigo e amiga do canal. Nesse domingo que nos acompanha e prestigia o canal de obras. Eu peço, como todos pedem, o seu joinha. A sua inscrição para estar ajudando nós a crescermos. Para que a gente possa atingir mais público e, claro, trazer mais obras. Todo mundo que mexe com o YouTube quer crescer. E, se possível, viver disso aqui. Porque é um trabalho, né? É um trabalho que tem custos. E a gente pede a contrapartida de vocês. Que é inscrição, comentário. Falar com um amigo, com a amiga, com um parente, né? Com a avó. Todo mundo se inscrever no canal e está ajudando. Está aí a ponte. De 392 metros de extensão sobre o Rio Cuiabá. Ali na frente a gente desce e mostra um pouquinho andando aqui na lateral, né? Numa das passarelas. Uma passarela generosa. Praticamente dá para passar um carro estreito e passa, viu? Então, com os retrovisores fechados, passa. Nas duas. Tanto do lado quanto de outro. Essa obra é da Rivoli do Brasil e a ponte está aberta, viu, amigos e amigas? Eu não estou aqui incentivando. Eu só estou trazendo a informação que a Lutufo do Brasil, né? A Lutufo Engenharia, não fechou a ponte. Está aberta. Então, mais uma vez, eu não estou incentivando. Mas, se você precisar passar, lembra que aqui está em obra, né? Tem que lembrar isso. Mas, aqui, eu vou descer da ponte, vou pegar aqui a direita para não passar. Dá para ver aí a placa com a seta, tá bom? Eu estou enfatizando que aqui nós não estamos dizendo que é para passar por aqui. Mas, eu estou dizendo que está aberto, né? E, se você vier e precisar passar, toma os devidos cuidados. Porque, se não, eles teriam fechado, tá bom? Eu sei que muita gente acompanha o canal. Está aí essa tubulação, né? Que é uma tubulação de esgoto. Que daí ela não sai, tá? Não tem como movimentar. Eu acho que não. Essa quantidade, esse peso que é, está toda emendada, tá? Ela já está emendada aí, soldada. Alguém que lembra aqui, se alguém acompanhou, né? Os canos lá do gás, lá do distrito industrial que a gente mostrou. Está aí duas peças. Eu não sei se elas podem ser arrastadas. Nós estamos mostrando, na íntegra, o acesso à ponte dos dois lados. Nós saímos lá do Mercado Neves, no Parque Atalaia, onde termina a Avenida P de Pato, que é asfaltada. Saindo da Palmiro Paz de Barros, lá em cima, perto do cemitério. E nós seguimos até o outro cemitério, que é ao lado do Parque do Lago. Mostrando esse lado de cá, que está sendo trabalhado aqui à nossa esquerda, viu? Aqui é a Avenida São Gonçalo, já existia, né? Ali atrás nós vamos tentar mostrar uma rotatória. Vamos ver se não tem nada ali impedindo. A gente volta por cima da pista que está aí à esquerda, que já está bem levantada, vocês estão vendo. É um vídeo mais longo, mas é um vídeo gravado na íntegra, para quem quer essa informação visual e total dos 3,290 metros de acesso à ponte de Atalaia, lado agora de Vajagrande, com 960 metros, que é daqui onde nós vamos chegar até a cabeceira da ponte. E 2,3 km, mais ou menos, do lado de Cuiabá. Aqui é a funila, claro, né? E tudo isso aqui foi mostrado, o trabalho que foi feito, de colocação de rachão, aquelas pedras, né? Foi um trabalho intenso da Lotufa Engenharia. Está aqui, ó, essa água deve ser de alguma... Não sei se pode ser água normal. O cheiro não é de ser água de esgoto, não, viu? Vamos passar devagarinho. Aqui, ó, até aqui veio o trabalho da Lotufa. E aqui já tem o asfalto ali na frente. Eu vou mostrar na íntegra, até onde está a placa do governo, tá? Para que não reste dúvidas, a gente volta até a ponta do Atalaia. Está aqui a placa do governo, a gente já vai mostrar. E aqui é o asfalto. Eu vou dar uma pausa e já volto na placa. Nós estamos de frente para a placa, você que é mais sistemático, é nerd, tira um print aí, todas as informações. A obra é 0,90, porque é uma obra das antigas, tá? Já está em mil e pouco. Então, a obra que estava enrolada, tá? Vamos falar só o valor, 22 milhões, 391 mil, 0,28 reais e 43 centavos. Não precisava falar o zero, né? Então, está aqui, serviços de implantação e pavimentação do complexo viário de acesso sobre o rio Cuiabá, no bairro Parque Atalaia, em Cuiabá, com extensão de 3,290 km, como eu disse. Esse é o valor do acesso. A ponte foi 40 milhões e 400 mil reais. Mas é outra obra, né? É separada do acesso, tá bom? Vamos seguir até a ponte e lá a gente termina, tá bom? Então, a gente quer fazer isso aqui para registro. Está uma bela manhã. São 8 horas e 51 minutos da manhã. Vamos lembrar dessa água aqui, viu? Daqui uns 6, 7, daqui uns 4, 5 meses, você vai ver isso aqui como é que vai estar. Deus quiser, esse ano a gente tem essa obra, né? Mas vamos acompanhar. O importante é a gente estar acompanhando e sabendo o que se passa no acesso à ponte Atalaia. A gente fala do Atalaia por causa do bairro que tem ali. Nós vamos passar por cima aí da pista, né? E você está com a gente. Eu aguardo que você faça o seu comentário, crítica, né? O que você está achando? Qual a sua percepção desse governo que há 5 anos e meio mudou totalmente a forma de fazer obras em Mato Grosso? Nós entramos no ar com as obras praticamente há 2 anos. Eu vou ver a data exata que nós fizemos aqui, a ponte do Atalaia, porque foi na ponte do Atalaia que começou. Você está rodando no acesso, do lado de Vajagrande, eu disse, do lado de cá são 960 metros. Isso em média, né? Cuiabá com 2,3 km. Então, dá aquele total lá de 3,290. Praticamente 3,3. Então, qual a sua percepção, né? Você tem alguma crítica ou elogio a fazer? Porque a função do canal é estar mudando. Não que a gente quer mudar a população, mas mudando a forma de ver. os trabalhos que são executados com o nosso dinheiro, né? Porque a maioria das vezes a gente só reclama. E quando a gente elogia, o pessoal chama a gente de puxa-saco. Ah, só está fazendo o que é o trabalho dele. Não é assim que funcionam as coisas, não. Porque quando está ruim, todo mundo fala que é ladrão, que é vagabundo, que é a mesma corja, que é tudo político, safado. E quando faz, a gente não tem a percepção. Aí é a obrigação. A gente não tem capacidade de elogiar, de trazer uma crítica construtiva. Vocês entenderam aonde eu quero chegar, né? Eu quero chegar que a gente vire, pelo menos eu imagino, né? Uma sociedade que comece a ver as coisas diferentes. Eu vou repetir aqui sobre as empresas. E eu estou achando que o público do canal de obras está entendendo, que é o público do povão, que é o público simples, né? Porque faltavam informações. Não estou dizendo que o público nosso é desinformado. Mas em relação a obras, todo mundo, todos nós éramos desinformados, né? Nós não tínhamos as informações que nós temos hoje. A gente andando pelas obras. A gente está aprendendo muito. Toda empresa quer fazer um trabalho, um trabalho bem feito. Toda empresa quer vencer a licitação. Quer contratar, quer comprar equipamento. Nenhuma empresa quer atrasar a obra, amigos e amigas do canal. Quer crescer. Como eu estava dizendo, toda empresa quer trabalhar. Quer vencer a licitação, quer trabalhar em todo o Brasil. Ninguém é uma empresa que quer enrolar, quer terminar a obra, pagar o salário, está recebendo, entendeu? Então vamos mudar essa ideia de que empresa é malandro. É claro que tem empresa que pode fazer um serviço mal feito. E para isso tem a fiscalização. Quero agradecer a todos vocês. Um forte abraço. Está aí as pessoas usando a ponte. Não está fechada. Mais uma vez, eu não estou aqui dizendo que é para vir cá passar. Mas se precisar, a ponte não está fechada. Lá de Vaja Grande, a gente está vendo ali que tem uma câmera nova. Lá não sabemos se está funcionando. Já disse. Eu estou olhando que parece que a minha ficha está limpa. Porque bateu o olho aí, a leitura facial já corre. Alameda, Júlio Miller. Ponte, são 392 metros de extensão. Concreto, puro, muito cabo de aço. Tudo bom? Muita ferragem. Rivoli do Brasil. O engenheiro responsável é o Salvatore. A importância muito grande do serviço do pessoal da topografia foi doutor Márcio, da Leste-Oeste Engenharia. Porque essa ponte, a partir daqui, todas as vezes eu lembro isso para que vocês fiquem sabendo. Quem não está sabendo. Daqui para lá, dessa fenda, que vai colocar aqui uma borracha, uma espuma. É um produto especial, porque essa parte aqui é móvel. Ela não fica totalmente fixa, a parte de dentro d'água, tá? Então, essa parte da esquerda para a direita é a parte do balão sucessivo. Ela está sustentada por um pilar central, central aqui na beira do rio, já dentro do rio, do lado de cá. São dois pilares dentro d'água, um de lado e um lado de cá. E desses pilares, a ponte vai para o meio do rio e vem para a borda. Está aqui onde ela chega. Ela vem suspenso até aqui, tá? E aqui assenta em cima dos pilares que estão aqui no chão. Então, aqui não tem viga. A partir daqui, se vocês olham aqui embaixo da ponte, tem viga. Essa sustentada no chão aqui, no seco, tá bom? Um pouquinho de rio Cuiabá. Forte abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Um vídeo longo, mas nós mostramos na íntegra os dois lados. Nessa bela manhã de domingo, dia 14 de julho de 2024, às 8h58 da manhã. Valeu? Obrigado, Brasil. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.